Já tá, já voltamos, e ó, ó quem já tá aqui, ó uma salva de palmas pra esses meninos aqui. Aê, tem que ter uma salva de palmas aí. Ó, o negócio é o seguinte, aqui nesse programa aqui a gente abre oportunidade pra todo mundo, tá? Porque aqui é onde nós damos voz pras pessoas. E outra coisa, se você estiver na sua casa e quiser ligar pra cá, falar alguma coisa, mandar um abraço pra esses meninos aqui, entendeu? Só não manda cartinha de amor, né? Porque acho que eles já tem tudo namorada já, tá bom? Tá, deixa de ser assanhada, vocês têm parado de ser assanhada. Mas é o seguinte, vocês podem ligar aqui e entrar ao vivo com nós, porque essa televisão é desse jeito. Você liga, entra ao vivo, nós conversa, nós fala, nós canta, entendeu? Nós toma café, tem café? Não tem café pra nós, não? Como é que você tá, tudo bom? Tudo. Qual o seu nome? Francisco. Francisco? Tiago. Tiago? Vitor. E o... Vitor. Vitor! Rapaz, vocês ali na televisão parece que eram tão grandes, entendeu? Mas é o seguinte, tudo baixinho igual eu, né? E nós baixinho é um perigo, cara. Se juntar três baixinhos, quatro baixinhos desse aqui, ninguém segura, hein? Tem CD aí? Tem, tem CD aí? Traz aqui pra nós, esse é um empresário? Não, é o pai. É o seu pai? Ah, vem aqui, pai, vem aqui, pai. Ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, pô, o pai chega aqui no programa e não entra aí? Aí, ó, que prazer. Muito obrigado você trazer seus meninos aqui, sabe? É assim que funciona a família, né? É, como é que é esse coração aí? Sente feliz quando esses meninos estão fazendo sucesso, estão cantando? Muito, sim, e muito agradecido por estarmos aqui, essa comunidade portuguesa que está aqui em Toronto. É. E pronto, é como é um prazer estarmos aqui. Aí, já foi entrevistado por um peão brasileiro doido? É a primeira vez, amo, a primeira vez pra tudo. Sim, a primeira vez pra tudo, aí. Valeu, então. Senta lá que você vai ver esses meninos cantar. Esse aqui é o CD, né? Sim, sim. Aí, olha aí. Olha só o CD desses meninos. Os Dona Zé Finha. Os Dona Zé Finha, os Dona Zé Finha. Rapaz, Portugal tem tanta cultura, semana retrasada, teve aqui três concertinas. É o Leituga, né? E filhos, tiveram aqui, foi um sucesso. E agora, nós temos aqui, aqui esses três, essas três feras, né? De Portugal, vocês vão estar fazendo show aonde? Neste momento, viemos a Toronto, porque todos os anos de Toronto, na casa do Alentejo, fazem um festival, que é um festival musical, nesta época. Nós viemos cá, a partir de uma associação de Évora, que é a AssociArte. Sim. E já neste momento, quero também agradecer às câmaras municipais que deram o apoio para nós artistas, que viemos cá tocar. Você vai estar aqui, neste momento. Ah, é? Sim. Câmara Municipal de Portela, Câmara de Viena do Alentejo, a Câmara de Évora. A Câmara da Raiolos, a Câmara da Junta de Fregs e do Bacelo, se não me esqueço. E acho que são todas as câmaras. É se esquecer, apanha. Os caras aqui é brabo, viu? É. Agradecer a todos. Tem grande acento para vocês. Aí, o negócio é o seguinte. Fala para nós, nós vimos vocês num show de talento lá em Portugal. Vocês participaram de um show de talento lá? Sim, Got Talent. Got Talent, Portugal. Tem um show aí para nós mostrar para o povo? Mostra esses meninos lá, o sucesso deles. Vai entrar. Eita, mas vou te falar uma coisa. O Batman, o Batman, vou botar outro nome nesse Batman. O Batman do filme é mais rápido, não é, gente? É Lesnick. É Lesnick, né? Aham. Muito bem. Olha aí. Olha aí. Olha quem está aí, Jacó, gente. Thaís Moraes. Sou louca para conhecer a neve. Ô, Thaís, eu também era. Cheguei aqui, menina. Rapaz, o frio é tanto maior. Vou falar uma coisa para você. É muito bonita, tá? Um dia que você chegar aqui, nós vamos levar você para conhecer a neve. Tá bom? Lá nos montes, nos montes lá para cima, lá no norte. Os montes lá, você vai conhecer neve, vai conhecer urso, né? Que tem lá. Tem aqueles leões. Tem algum que chama aqueles leões? Linse. Que linse? É o leão da montanha? É o leão da montanha. Ah, é o leão da montanha. Que bom informar esse cara aqui, né? Tem uns linse, né? Mas a neve aqui é muito bonita. Se você um dia quer conhecer, você vem para cá, tá bom? Cássia Oliveira, muito obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Aí, Joel Justino, de Sertãozinho. Um abraço para a Sertãozinha. Aê, galera. Aê. Ô, Joel, manda para nós um filme aí da sua cidade que nós põe aqui, tá bom? Ó, Rejane Simara, muito obrigado, Rejane. Está acompanhando o nosso programa. Carlos Martins. Obrigado, Aê. Olha, agora nós vamos ver aqui três artistas de qualidade que chegaram de Portugal. E, ó, o CD deles estão bombando, hein? E é uns meninos bonitos, cara. São três meninos bonitos, tá? Olha lá o show de talento deles ali, ó. Ó, o violeiro ali agitando, hein? Aí, ali você está sem bigode, né? Ah, ok. Olha aí. Passar uma palma para esses meninos aqui? Aí. Se não é qualquer um, não, rapaz. Agora eu vou falar uma coisa. Nós temos um público muito grande lá do Brasil. O Brasil é o seguinte. No Brasil... Abre outra câmera, né? Para nós? Fica tudo junto aqui, ó. Fica tudo apertado aqui. Aí, ó, elas têm que ensinar tudo para o Batman. Ó, o seguinte. É, é, é... No Brasil, a comunidade portuguesa maior fora do Portugal, quer dizer, a comunidade açoriana maior fora do Portugal é no Brasil. Então, vocês aí brasileiros que estão assistindo nós, leve esses meninos para o Brasil, poxa. Né? Dá uma oportunidade para eles. Levar eles aí para beber água do Brasil e que nunca mais sai de lá. Entendeu? Porque precisa de oportunidade, né? O artista tem que ter oportunidade. Então, vocês aí que contratando de show lá do Brasil, está assistindo nós aí. Leve isso, me custa baratinho. Acho que é 100 mil dólares cada um. Entendeu? E chega lá. É 100 mil dólares aí, ó, pai? É um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Um bocadinho menos, né? Mas eles vão fazer um negócio bonito aí. É o seguinte. Tem mais gente aí assistindo nós aí? Vamos lá. Aproveitar a audiência aqui com esses meninos, né? Justiana Damasceno. Hermínio Oliveira. Muito obrigado, Hermínio. Você é um português que eu gosto de ser, cara. Né? Você tem que aparecer aqui qualquer hora. Liga para nós aqui, ó. Aqui seus paisano aqui, ó. Vamos cantar música portuguesa na viola, tá bom? Então, Hermínio, você sempre será, sempre foi e sempre será um representante nosso no Exército Português, tá bom? Priscila Cabral da Costa. Muito obrigado, Priscila, que está acompanhando nosso programa aqui. Geraldo Soares. Valeu, Geraldo. Calber Hugo, ó aí, Calber. Continua assistindo nosso programa aí, porque é bom, tá? É muito bom. O povo que não assiste é porque não sabe que não está aqui ainda. Então, você compartilha aí, manda aqui para nós. Tá certo? Tem avião aí? Ô, não chegou o avião ainda, não? Tá bom, daqui a pouco ele vai para o avião aqui, valeu. O que mais tem aí, ô, o gato? O gato, esse é o gato não, o gato Félix não, o de bota. É o gato de bota. Aqui, você viu que aqui só tem super-herói, né? Tem a mulher gato. É mulher gato? Não, não é mulher gato, é mulher maravilha. O que você quer ser? Fala para mim. Mulher maravilha. Então, essa é a mulher maravilha. Nós temos ali um índio da cota. Cadê o chapéu do índio? Aí, bota o chapéu. Aí, olha lá, olha aqui para nós. Aí, pô, bonito, hein, gato? Ô, Ariane! Aí, ó. Olha o índio da cota aqui tirando onda. Nós temos ali o gato, o gato de bota. Nós temos ali o Batman, né? E nós temos o Ninja. O Ninja, você fala com ele assim, já vira assim, né? Vamos lá, Maria do Socorro, Michal Barcelos, muito obrigado aí pela companhia de vocês. E, ó, seguinte, vamos botar esses meninos para tocar aqui? Vamos! Aí, ó. Seguinte, vocês têm alguma coisa para falar? Quer falar alguma coisa? Aproveita, porque agora que começar a tocar não para mais. Tô brincando. Vai lá, solta lá para nós. Estando eu à porta assentado Usando do fresco sem ser namorado Passam certas mulatinhas Cabelo, a janata, todas capitinhas Senhor que me diz, Senhor que me quer Serei seu benzinho se você quiser Ora venha cá, que eu não vou lá Já fui à Bahia, meu bem, ao parar Detrás da porta está um manganil Em troca de um beijo, deu-me uma volta Ora venha cá, que eu não vou lá Já fui à Bahia, meu bem, ao parar Estando eu à porta assentado Usando do fresco sem ser namorado Passam certas mulatinhas Cabelo, a janata, todas capitinhas Senhor que me diz, Senhor que me quer Serei seu benzinho se você quiser Ora venha cá, que eu não vou lá Já fui à Bahia, meu bem, ao parar Estando eu à porta assentado Usando do fresco sem ser namorado Passam certas mulatinhas Cabelo, a janata, todas capitinhas Senhor que me diz, Senhor que me quer Serei seu benzinho se você quiser Agora venha cá, que eu não vou lá Já fui à Bahia, meu bem, ao parar Estando eu à porta assentado Usando do fresco sem ser namorado Passam certas mulatinhas Cabelo, a janata, todas capitinhas Senhor que me diz, Senhor que me quer Senhor que me quer Da Zéfinha Quem que fez essa moda aqui? Essa moda fala sobre uma senhora que foi daí a partir dessa senhora que o grupo mais ou menos, o nome do grupo se formou e é por isso que nós estamos aqui a fazer este projeto que eu vou falar um pouco dessa senhora Claro Porque os donos Zéfinha, o pessoal depois pensa É pá, onde é que os meninos foram na Jardim? Os donos Zéfinha, porquê? Então eu vou explicar, nós viemos do Conselho de Portelo E em Portelo havia uma senhora que era a Joséfinácia Prego Que chamava-lhe a Zéfinha, a Zéfinha de Portelo E essa senhora era cega e era musicista Ou seja, ela tocava vários instrumentos Mas era cega? Sim, era cega Tocava acordeão, tocava harmónica, tocava esta viola E a viola como é isso? Etc, alguns instrumentos E cantava também, cantava o Despique, que é o tipo de canta lente que há O baldão também Cantava o canto com a viola E também escrevia algumas coisas, umas décimas, letras E aqui tem alguma letra que é de vocês? Não, é tudo do cancioneiro Tudo tradicional É tudo do cancioneiro, ok E qual que é a música aqui de trabalho? Qual a música que vocês vão assim e não pode faltar no show? As Mulatinhas, que é aquela que levámos ao programa Esta que cantamos agora Esta agora? É, é E a moda da Zéfinha, que é a nossa É essa, aí está A moda da Zéfinha fala um pouco sobre a vida da senhora Já quando estava nos finais, já estava nos finais da sua vida Quantos anos já existe o grupo? Há cerca de três ou quatro anos Três e meio E quem que falou assim, vamos fazer isso aqui? Começou tudo, a gente andávamos a estudar na mesma escola em Portela E comecei a aprender de cá a viola E violas de dez cordas, né cara? Sim, cinco duplas E aí? Todas as violas tradicionais portuguesas têm dez cordas A gente não estávamos muito bem, não iamos muito a cara colocar uns dos outros na altura Mas um dia experimentámos em juntar, fizemos um vídeo numa brincadeira Que é pá, na altura pra gente, sem likes no Facebook, aquilo que foi uma coisa estrondosa É verdade Começámos, depois houve o nosso produtor que é do Zé Diafa O Zé Emílio achou engraçado o nosso projeto, pegou na gente e levou isto para um patamar mais acima Depois tivemos essa ideia de irmos ao God Talent E foi uma experiência boa e temos estado aí a tocar Olha aí, esses meninos aqui merecem uma oportunidade Merecem uma oportunidade, aí você, contratante de show, né? Merece uma oportunidade de trazer eles para cá pelo menos, sei lá, umas dez vezes por ano Para estar tocando aqui para os portugueses, para os brasileiros, não é verdade? Veja bem, eu não sou muito a favor de ficar trazendo artista internacional para cá não Porque aqui nós temos muito artista bom Mas quando chegam os meninos desses, humildes, né? Humildes Que não chegam aqui em cima do tamanco e tal Chegam aqui com o pai ali, sentadinho São pessoas que merecem oportunidade Agora tem artista que sobe para a cabeça Ficou famoso e subiu para a cabeça Esse artista aqui eu não quero nem que passe na porta Eu não quero nem que passe na porta Porque artista eu também já fui 22 anos na estrada cantando E não deu certo Porque eu canto mal pra caramba, né? É isso aí Vamos cantar outra aí Vamos Esse é pelo menos umas 15, né? É, vai lá Solta para nós lá É, melhor 20 É, foi, é Aê É para ficar ímpar É para ficar ímpar É, né? Solta lá para nós Esta música é para dedicar aí a senhoras todas e meninas marianas Aí, ó Para dedicar essa música a todas as senhoras meninas e marianas? Sim A música chama-se Mariana Campanissa Mariana Campanissa Não vai apaixonar não, hein? Que esses meninos aqui Vocês não tem muito que trabalhar ainda, tá? Tem que casar ainda não Vocês são casados? Alguém de vocês quer ver? Vocês têm namorada? Ah, aqui, olha Aqui já está uma... Ah, já tem até uma namoradinha, já? Aê Olha o medo, Rafael Olha o medo Aqui já anilha Aqui é o namorado Você viu que eu mostrei minha aliança É, foi Entrou outro Não posso falhar Não posso? Aí, quem está ali Cláudio Teixeira Estamos luzos hoje Com nossos irmãos Além do mar Aê, Cláudio Muito bem Salve e palma Aê É isso aí Esse aqui são nossos irmãos luso Além do mar realmente Tá certo? Obrigado, Cláudio Isso é nota 10, meu irmão Vai lá, solta para nós Força É tão longe do céu a terra Como é de morta a vida Do meu coração ao teu É uma estrada seguida E a Mariana Campaniça Que lindos olhos que tem Do Monte do Égua às pias À missa não vai ninguém À missa não vai ninguém À missa já ninguém vai À Mariana Campaniça Coitadinha não tem pai Coitadinha não tem pai Coitadinha mãe não tem À Mariana Campaniça Que lindos olhos que tem Mariana Campaniça Mariana Campaniça Do Monte do Égua às pias Do Monte do Égua às pias Não tem pai Coitadinha não tem pai Coitadinha mãe não tem A Mariana Campaniça Coitadinha não tem pai Que lindos olhos que tem Mariana Campaniça Coitadinha não tem pai Coitadinha não tem pai Coitadinha não tem pai Casa do Alentejo, fica ali na DuPont e Daffrey então vai lá que vocês vão ter um show maravilhoso isso aqui foram só 12 músicas lá eles vão cantar pelo menos assim uma hora, né? podem também aparecer lá sábado amanhã somos nós um senhor que toca viola campanissa e com outro que faz mexe com marionetas e com fantástico olha aí, então um show, sexta e sábado e também um grupo de música tradicional não, música popular que é o Janguizarra e sábado vai um fadista também de Évora, que é o Duarte Coxa olha aí, é isso aí, olha vocês estão de parabéns e agora, vocês já ouviram falar aqui na Leuna? não no Local 183? não, nunca ouviu falar? não é o maior sindicato dos trabalhadores que tem aqui que ajuda o povo e que realmente representa o mesmo se vocês não conhecem, eu vou apresentar para vocês bota a Leuna aí para nós